Pessoal, estamos aqui no terminal rodoviário da cidade de Ficci E o ônibus já se preparando para viajar, vocês que vão para São Paulo Boa viagem, valeu! Vocês que vão em Barreira, Luiz Eduardo Aquele abração é mostrando aqui o ônibus da Engram Estamos aqui no terminal rodoviário da cidade de Ficci Desde já agradecer a todos vocês da região de Jericê São Paulo, Sorocaba, Guarulhos São Tom André Osasco, Heliópolis Então, pessoal Estamos aqui no terminal rodoviário da cidade de Chique Chique Valeu, meu povo Vocês que curtem minhas publicações Aquele abraço, né, pessoal Estamos aqui Mostrando aonde tira passagem Aqui do ônibus Desde já agradecer A todos vocês Valeu, meu povo Aqui é Chique Chique, viu Salve, salve, salve Estamos na cidade de Chique Chique Bahia Mandar um alô a Rogério Senna Na Grande São Paulo Alô, Delídio, Alô, Lívia Yasmin e Itur Vocês que curtem minhas Publicações Alô, Delídio, Alô, Lívia E aqui é o terminal rodoviário Rafael Raio Fazendo as melhores publicações Do Brasil Da Bahia e do Mundo, viu, pessoal Aqui está aquele Sozinho, quente Graças a Deus O sol apareceu E o ônibus está quase saindo Mas vai chegar muita gente, né, pessoal De Chique Chique Que estão em São Paulo Na Heliópia Na Grande São Paulo De um dia aí Vai chegar um ônibus Com muita gente Chegando na nossa cidade Para matar a saudade E Chique Chique Vai trazer saudade Para algumas pessoas, né, pessoal O carro da entrada Já se preparando aqui Para ir para São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Para todo canto Esses carros Vai, né, pessoal Estou de volta aqui De Chique Chique Valeu, meu povo Valeu, meu povo Então, terminal rodoviário Da cidade de Chique Chique Aqui eu vou Encerrando as minhas publicações Mostrando ali Com a imagem Da BA 052 E com a imagem Do terminal rodoviário Aqui Do terminal rodoviário Aqui Chique Chique Valeu, vocês Que seguem Meu canal do YouTube Aí Comentem esses vídeos Aí Podem comentar Que eu responderei Então, os vídeos Que estão programados Pessoal Estou publicando logo Valeu Um abraço Rafael Rádio